E ae pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando nas ranqueadas e enfrentando a Lucia e a Cami Ramona do Scott Pilgrim. Confira o vídeo até o final, colaborem no Pix da Dove que está na descrição e se inscrevam. E é isso aí, bora pro vídeo. Olha, gente, veio a Lucia. Agora essa Lucia vai ficar aí zoneando, jogando essa magia com o pé. Ah, num fogo danado. Dá pra lá. Vou puxar ela aqui, ó. Fica aí. Ai! Deu erro, gente. Que raiva. Não na sua cara. Agarrando-os! Dá parafa! Ah, não. Toma, agora você morre. É difícil ver essa Lucia nas ranqueadas. Quem gosta de enfrentá-la? Comenta aí, pessoal. Eita! Preciso fazer alguma coisa, senão vai ficar batendo aqui. Chega, né? Ah, não! Tudo menos perfeito. Preciso aqui reagir. Ah, me atina a cara dela. Para de ficar pulando. Ah! Toma! Pra cima, tá? Ah, menina! Eita! Não deu erro aqui, gente. Achei muita paciência. Fica aí. Ah! Deu rasteirinha! Puxa vida! Olha o meu sangue. Agora você vai ver. Vai ficar zoneando assim, né? Ah! Ah, não sei, meu. E com tudo! Calma lá. Ah, não, meu. E a Raven não deixou fazer nada. Você vai ver. Você vai ver. A Lúcia tá jogando bem. Bem longe. Agora ela vai ver. Vamos agora. Tô preparada. Round 1. Fight! Bem suco. Ah! Ah! Chega, né? Vai pra lá! Errou! Não consegue, né? Eu não acredito! Ah! Ah, menina! Calma lá. Paciência aqui, gente. Ah! Me deixa! Ah! Que coisa! Essa menina do baralho, ela vai ver. Oh! Puxa vida! Puxa vida! Ah, menina! Eu não ia dar perfect também não, né? Olha! Só fuzinho. Tem uma na sua cara! Para! Agora você vai ver. Vai, farofeira! Tchau! Ih, não morreu! Toma, V-Shift! Ih, não caiu. Agora você vai ver. Toma! Tá esperta, né? A mão salvadora aí, ó. Na sua cara! Gente, eu preciso ficar bem esperta aqui. Tá complicado. O cara tá jogando bem. Ah, ainda vai querer me agarrar? Toma! Agarrão do urso! Muita paciência. E não fica perto, não. Vem aqui, vem. Ariadne. Agora você vai ver. Agarrão! Fica aí! Fica aí! Ah! Fugiu, né? Não pode! Não pode! Ah, menina. Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Puts! Gascou! Olha o sangue! Vama lá! Ah! Ah, não! Acredito, meu! Vem aí! Não para! Você vai perder! Ah, agora veio a... A Ramona. A Ramona do Scott Pilgrim. Toma na su... Calma lá, Kami. Vai! Farofa! Eu sabia! Toma! Puxa! O quê? O quê? Ai, gente. Agora tem que tomar muito cuidado. Que nada de jalonzinho! Ah! Eu vi minha morte! Eu não acredito. Vem dar a lalonzinho em mim pra você ver. Vai! Pula aí pra você ver. Ah, Ramona! Com esse cabelo roxo. Calma lá. Meu, essa rasteira da Kami é horrível. Como assim? O jab de antiaéreo? Toma aqui outro pilão! Ah, foi pro outro lado. Eu não acredito. Peraí, ela ganha aí. Ah, Kami. Vai ficar assim, não. Bora pra luta. Eu sei que vai, porque ganhou. Ah, Kami. Calma lá. Vai, dá aí sozinho. Que? Que não para! Sinto o cheiro de farofa. Farofeira! Tonta! Agora tchau, amiga! E toda a fúria! Vem. Com esse golpe de baixo. Querendo dar a rasteira. Hã? Vem aqui. Foge, não. Ficar pulando sozinha. Ó! Eu nem terminei de dar o meu golpe. Deixa eu bater um pouquinho. Estava apanhando feio. Agora você vai ver. Só mais um. Você sabe que você vai morrer, né? Vai. Pula aí pra você ver. Lariate na cara! Ufa! Fique pra cima, gente! Bora, amiga! Agora é o match point, gente. Todos são por mim aqui, ó. Se eu matar essa Ramona. Essa Kami Ramona. Já vai ver. Toma! Gente, pra cima! Tonta! Agora você vai ver. Bonito, gente! Bonito! Ah! Pede paloma! Yeah! Ai, que medo! Que vai ficar nervosa. Toma. Vou continuar pra cima, gente. Torçam por mim. Para de pular! Querida, cheguei! Vai salvar volume! Oriar! E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos e amigas. E também... Fique à vontade pra comentar. Então é isso aí! Pique isso aí! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL